O secretário de prêmios e apostas fez um histórico de todo o processo de regulamentação das apostas de cota fixa de eventos esportivos que foram legalizadas em 2018. Regis Dudenna explicou as medidas tomadas pelo governo desde 2023, como a edição de medida provisória, o envio de projetos ao Congresso e a publicação de portarias para tornar a atividade mais segura. Entre elas, há portarias com políticas de combate à lavagem de dinheiro e de proibição de apostas por crianças e adolescentes, com mecanismos de checagem da idade. O secretário informou ainda que a partir de maio deste ano, foi aberto o processo de autorização dessas empresas, que estão em período de adequação. E que a partir de 1º de janeiro de 2025, que é quando entram em vigor todas as regras para o funcionamento das BETs, elas passam a ter efetivamente autorização mediante o pagamento de outorga. 16 já pagaram a outorga, então nós temos hoje 16 empresas que já pagaram um total de 480 milhões de reais em outorga ao Ministério da Fazenda. E o que é importante ficar claro aqui é que mesmo nessa fase final, por dever de diligência do Ministério da Fazenda, nós estamos pedindo informações sobre a origem desse capital. Regis Dudenna disse ainda que após esse período de adequação, será possível apresentar uma lista positiva e negativa das BETs. E informou que milhares de domínios foram derrubados. São sites que são domínios que prestavam esse serviço sem sequer ter vindo ao Ministério para pedir essa autorização. De lá para cá, nós já tivemos três levas de domínios que foram identificados pela nossa área, em muitos casos com a ajuda da Polícia Federal e de outros órgãos de perseguição penal. Nós já derrubamos um total de 5.283 domínios. O presidente da Anatel me disse da dificuldade que ele encontra quando vocês pedem para derrubar esses sites. O que ocorre? Foi o que nós vimos aqui em uma simulação. O que nós percebemos? Nas três plataformas, aqueles que foram derrubados, eles voltam com outro CNPJ. A efetividade da derrubada do domínio é de 100%. Esses 5 mil, os domínios estão derrubados e derrubados continuaram. Nós sabemos do desafio que é essas pessoas que estão por trás do domínio sair e criar um novo domínio. O senador Marcos Rogério questionou o secretário sobre peças publicitárias e matérias jornalísticas publicadas pelo governo e que usam o termo autorizadas para a lista de bets que foram liberadas pelo governo em outubro deste ano. Essas bets, na verdade, estavam em período de adequação. Ali, dizendo claramente, plataformas já autorizadas. Autorizadas por quem? Quem é que autorizou essas plataformas a operar no Brasil? Se me permite, senador, a resposta objetiva que eu posso lhe dar é que é um termo mal usado pela comunicação. Eu não tenho dúvida de que... Vossa senhora está desautorizando. O que eu estou dizendo é que o uso da palavra autorização ali, do ponto de vista técnico-jurídico, está equivocado. Se isso foi utilizado pela comunicação do Ministério, está equivocado. Esse governo comete muito erro. Vossa senhora não acha? Tudo para esse governo é erro? É equívoco? Agora, não é equívoco a renúncia bilionária que o Ministério da Fazenda está praticando com relação à sua negação fiscal? O artigo 9º... Eu vou pedir que deixe. Ele trata expressamente de um período de adequação das regras regulatórias. Incluindo a renúncia de receita? Não tratei em momento algum e não é a interpretação da Secretaria de Prêmios e Apostas de que há uma renúncia de receita determinada. E aí era bom que o senador Marcos Rogério estivesse aqui para dizer o que ele, como um dos principais líderes e representantes do governo passado, fez para que esse processo de regulação acontecesse no governo passado. Foram quatro anos, essas betes aí ganharam dinheiro de rodo, bilhões e bilhões sem nenhuma regulamentação. E agora que o governo Lula quer cumprir a lei, se levantam aí todas as vozes para dizer que o governo está prevaricando, que o governo está cumprindo a sua responsabilidade. Essa lista que está aí é uma lista de betes que estariam em processo de regulamentação, mas muitas delas, inclusive, ainda não pagaram a sua outorga, não é isso? Exato. Eles têm prazos de pagamento da outorga, aquelas que cumpriram os requisitos iniciais. A partir do momento que elas são notificadas, há um prazo de 30 dias para cumprimento das exigências finais. Dentre as exigências finais, encontra-se também o pagamento de outorga. Das 71 notificadas, 16 pagaram até agora a outorga. E, de novo, só aquelas que pagarem a outorga e que cumprirem os demais requisitos finais é que serão efetivamente autorizadas e poderão atuar no país a partir do dia 1º de janeiro.